E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca Pessoal, como muita gente me pediu aí, já faz bastante tempo, pessoal vem pedindo minhas configurações de controle Eu vou mostrar pra vocês, as minhas configurações provavelmente serão muito diferentes do que as de vocês Porque eu minha vida inteira joguei PES, joguei Winning Eleven, então eu acostumei com a configuração de controle Desde aquela época e eu não mudo pra o padrão do FIFA, que é chutar com bola, esse tipo de coisa, nem a pau juvenal Vamos lá, opções de controle Eu jogo da seguinte forma, o meu triângulo, eu jogo no PS4, tá obviamente, como vocês podem ver ali os botões O meu triângulo é enfiada de bola, é o passe mais longo O quadrado, que é o meu chute, não é o bola, como normalmente ele vem como padrão Como o quadrado chuta, o bola faz o cruzamento, dá o lançamento e tal O meu X é o passe curto, o meu L1 é o modificador de jogador, eu acho que isso não muda O que muda aqui? O meu R1 é o pique, eu corro com o R1 O meu L2 é o controle de ritmo ou botão de drible E o meu R2 é o meu botão de chutar colocado aí, do Finesse Shot Eu não jogo com o analógico pra mover o jogador, eu não consigo jogar com o analógico pra mover o jogador Eu tenho uma dificuldade enorme e esse é um dos motivos que eu não jogo jogo de tiro no controle do videogame Porque eu tenho muito problema, não consigo mirar, não consigo andar direito Negativo, é zero assim, é zero 4 mais 5 24 Acertou, miserável Então eu movo meus jogadores com as setinhas, desde sempre, desde o play 1 até hoje Na defesa, a defesa é basicamente padrão, sai com o goleiro triângulo, aí pra puxar e empurrar O quadrado, o carrinho com o bola, a contenção com o X, o L1 muda de jogador O R1 corre, o L2 cerca O R2 contém com o companheiro E aqui é a mesma coisa, né? Tática e mover o jogador Agora eu vou mostrar pra vocês as configurações de ajuda que eu utilizo As vezes eu mudo isso, quando eu tô sentindo um pouco de dificuldade pra jogar eu mudo isso daqui Mas 95% das vezes eu jogo nela do jeito que tá aqui Troca automática só nas bolas aéreas As vezes eu coloco pra não trocar nem nas bolas aéreas Mas isso daqui é um problema pra mim as vezes Tem que ficar bem esperto, porque as vezes ela vem aérea Ele não muda ou ele muda pro cara errado Então você tem que tá sempre posicionando com o R3 aqui, com o analógico da direita Pra você não se perder na hora de selecionar o carinha Assistência na troca automática? Nenhuma Nenhuma, mas nenhuma mesmo Porque sempre a máquina seleciona o cara errado pra você Assistência na força do passe? Não Nem assistido, nem semi, nem nada Eu deixo não, porque se você coloca assistência na força do passe Você dá um passe forte e o cara toca do seu lado Porque a máquina escolhe o jogador que ela vai tocar Então eu deixo não, porque Mesmo que tenha uma assistência no passe Como tá aqui Eu colocando a força que eu quero Eu consigo colocar a bola onde eu quiser Esse é um dos motivos que geralmente Minha posse de bola fica acima de 59% Quase todos os jogos E precisão no passe também acima disso Assistência no passe Eu deixo assistido, não deixo semi assistido Porque eu acho que ele já começa a dificultar demais Entendeu? A minha opinião é Não existe pior, não existe melhor Se você joga no, por exemplo, no manual Você não é melhor que um cara que joga no assistido São estilos de jogo diferentes Então, eu jogo no assistido Já tentei jogar no manual Mas é muito ruim, cara É muito ruim O jogo não te dá Não tem a qualidade suficiente Pra te dar essa opção de jogar no manual E jogar bem ao mesmo tempo Então, eu jogo no assistido Auxiliando aí Assistência na força do passe Não Ajuda nas bolas enfiadas Eu coloco o assistido Porque se não É a mesma questão do passe Não vai nada certo Já tentei jogar de outra forma Até consegui, mas eu senti muita dificuldade Então, eu coloquei no assistido mesmo Assistência na finalização Eu deixo assistido Porque se eu colocar no normal Ele chuta pra cada lado Que você não tem noção Por que que eu uso Isso a maior parte no assistido? Eu jogo na seta Por exemplo, a diagonal Que eu tenho no analógico Eu não tenho com tanta precisão Nas setas Então, como eu não sei jogar no analógico Se eu jogar com tudo no manual Eu não vou acertar nenhum passe Porque o controle Que você tem A precisão que você tem no analógico É muito maior do que você tem na seta Então, é basicamente por isso Que eu jogo tudo isso aqui no assistido O cruzamento eu deixo semi-assistido Porque a força Eu que quero escolher A direção vai mais ou menos ali Mas com o semi-assistido Você precisa ter uma noção De cruzamento também Passe por cima Assistido Eu já tentei colocar De outras formas aqui Por exemplo, no manual E não é tão ruim não Vale a pena tentar o manual Mas eu prefiro o assistido Exatamente pelo mesmo motivo De lá de cima Eu não tenho tanta precisão Por falta do analógico Assistência na defesa Assistidos Eu indico vocês Pra jogar com O não assistido O manual na verdade Porque é bem melhor Jogar no manual Pique analógico Não Eu não uso Na verdade eu nunca Na minha vida Usei isso aqui Então eu deixo como padrão Não Mas Aí vai de cada um Defesa Defesa tática Com toda certeza Defesa tática Defesa clássica Não E defesa tática É a melhor delas Porque tem esquema De contenção Tem tudo mais E aí E eu prefiro desse jeito Assim você não dá O bot seco Bom galera Na verdade é isso daí Esses são os controles Que eu jogo Essa é a configuração De controle Que eu jogo E eu sempre me dei bem Com essa configuração Não mudo De modo pra modo Sempre tento jogar Dessa forma E auxiliado aí Pelo Pela formação Que geralmente Eu coloco bastante gente No meio campo Pelo Grande nível De toque de bola Assim Não nível Que eu digo De habilidade Mas Uma quantidade Grande de toque de bola Auxiliado aí Pelo esquema Posse de bola Então me dou muito bem Com isso Se vocês quiserem seguir Eu acredito Que vocês não terão Tantos problemas assim Pelo menos Depois que vocês Acostumarem Peço pra vocês aí Eu tenho Um perfil No facebook Que Eu posto os vídeos Direto Eu tô aí Praticamente 24 horas Conectado Nesse perfil Se vocês Mandarem alguma coisa Eu tenho como ver Então a gente consegue Interagir bastante lá Se vocês quiserem Dar uma olhada Eu vou deixar o link Aí na descrição E Curtam esse vídeo Se inscrevam no canal Se vocês gostaram Desse conteúdo E dos outros conteúdos Que nós temos Até a próxima Galera Falou Um abraço Eu fui Tchau 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 Tchau